Bom gente, no Ikea eu comprei aquela estantezinha ali, comprei aquilo, comprei isso daqui, que não é verdadeiro, falso, mas que dá um toque todo especial, ficou assim, então vou organizar direitinho, aqui tem meu escritóriozinho, né, não vou mostrar ali embaixo porque tá uma bagunça, ali tem o computador, as luzes, aqui onde eu coloco minhas coisas, ali a estante com livros, a impressora e é isso, agora eu vou mostrar outra coisa que eu comprei, bom, eu não sei se vai dar pra ver direito, mas eu comprei esses dois guarda roupas, esse daqui de três portas, um, dois, três, eu vou abrir aqui pra vocês verem, tá um pouco bagunçado que eu só fiz colocar as coisas dentro, ó, aqui eu coloquei os casacos, essa parte, ali é só os meus casacos, que é os da Sophie, aqui tem um pouco de bagunça que, como eu falei pra vocês, eu só coloquei dentro, eu ainda não organizei, ali tem a minha máquina de costura, aqui tem umas coisinhas pra ajeitar de costura, tem almofadas, ali embaixo umas caixas também de costura, aí aqui eu coloquei toalhas, toalhas de mão, né, tem algumas toalhas também de praia, piscina, aqui tem alguns conjuntos de lençol de cama, almofada, coberta, aqui tem mais toalhas e aqui tem mais lençóis pra cama da Sophie e da Kathleen e outra almofada também, aqui tem um espelho no meio, porque na realidade eu vim aqui pra comprar o guarda roupa igual aquele ali, seria um de três portas igual aquele, mas não tinha mais aquele modelo e eu não queria dar viagem perdida, porque com esse, com essa pandemia não dá mais pra fazer nada, então a gente não tinha opção e a gente já tava lá e pra comprar online, pra vir deixar em casa é um absurdo, é o preço de um guarda roupa desse, que custa bem baratinho, nesse outro eu coloquei umas cobertas de cama, aqui ó, tá bagunçado, eu sei que tá bagunçado, mas eu só fiz colocar dentro, Sophie tá ali, fazendo a aula, ó, aqui é só edredons, mais coxas de cama, mais, né, tem até aqui ó, as cobertas de lã, porque vai chegar o inverno, olha aí ó, coxas de lã e tudo mais aqui, bagunça, mas ainda vou organizar, ali tem as almofadas das cadeiras da cozinha, tudo mais, aqui embaixo mais almofadas, ó, eu entendo dessa bagunça, ainda vou organizar, é isso, eu queria só mostrar pra vocês o que eu comprei lá no Ikea, bom gente, lá no Ikea também eu comprei aquela outra prateleira, igual aquela que tem no quarto escura, essa daqui eu comprei nesse tom de madeira, mais outro jarrinho com aquela plantinha, que não é de verdade, né, de mentirinha, pra combinar com a madeira aqui do meu armário. Oi gente, bom dia, hoje é 5 de novembro e hoje tá começando o segundo lockdown aqui na Itália, mas flexível, como flexível? porque cada região tem a sua, vamos dizer, a sua conduta, como deve se comportar. A Itália foi dividida em regiões por cor, rossa, que é a região, os locais vermelho, né, onde o vírus tá em alta, é djala, que é amarela, é arancione, que é laranja, que são, o djala, que é amarelo, é mais leve, aqui a região onde eu moro foi indicada como djala, amarela, apesar dos altos números de contágio, mas altos números de contágio não quer dizer que os hospitais estão muito cheios, então por essa razão, a região onde eu moro foi indicada como amarela, a partir de hoje teremos toque de recolher, a partir das 22h, das 10h, todo mundo tem que estar em casa, não podemos sair sem autorização fora da cidade, né, fora também da região, não podemos ficar transitando por toda a Itália, foi por isso que tem um lockdown natural, flexível, deixa eu mostrar aqui pra vocês, deixa eu mostrar aqui pra vocês, isso daqui é a autorização que o Paulo já imprimiu, a partir de hoje, se a gente quiser ir pra outra cidade, que chama Comune, a gente precisa preencher esse papel aqui, que é a autorização, aqui tu diz o nome, onde mora, e o que vai fazer. Não é pra todos os motivos que a pessoa pode sair, pode transitar fora da Comune, ou por motivo de exigência de trabalho, motivo de saúde, ou algum motivo que, por exemplo, se tiver que comprar alguma coisa necessária, ou extremamente necessária, aí escreve, né, esse papel aqui, essa autorização, que é uma auto-diclarazione, que é uma auto-declaração, que tu declara, tu assina, pra onde vai? Se for parado pela polícia, tem que mostrar esse papel. E é isso, eu continuo fazendo meus vídeos, porque eu não sei quando os vídeos vão ao ar, ou se realmente eu ainda vou fazer o canal, pretendo, por isso que eu ainda continuo fazendo os vídeos, e eu quis registrar esse momento, já que os outros vídeos, no primeiro lockdown, eu fiz todo, cheio de vídeos contando pra vocês e tudo, e eu queria registrar esse momento também do segundo lockdown. Então é isso, dessa vez é mais flexível, a gente pode sair dentro da cidade, a gente pode ir usando máscara, mantendo a distância das outras pessoas, sair pela cidade, na praça, e no supermercado, e tudo mais. Estamos evitando de ir na casa de familiares, por exemplo, essa semana eu não fui nenhuma vez na casa da minha sogra, do meu sogro, eles estão gripados, e a tensão é grande, porque sem fazer o exame, eles ficam preocupados, já se sabia que ia ser assim. A partir do momento que tivesse gripado, já vinha pensamento, né? Será? Será? Não? Não? Aí eles telefonaram pro médico, e o médico avisou que normalmente os sintomas são muito parecidos da gripe, o outro, do covid. Então, o que eles indicam? De ficar em casa, né? De não ter contato com outras pessoas, e esperar que dentro de três dias, se for uma gripe normal, se cuidando, tomando líquido, e tendo repouso, tende a passar. Agora, se tiver febre, muita febre, vários dias de febre, aí tem que contatar ele, né? O médico de família, e ele manda fazer o teste. E é isso, e é assim que estamos vivendo. Sofie tá ali no quarto dela, fazendo a lição, né? Ainda a didática em casa, porque na região onde eu moro, a região campanha, o presidente da região, é assim que se chama, ele disse que as crianças tinham que fazer a didática à distância, a didática em casa. Só que o governo, né? A ministra da educação, disse que as crianças em outras regiões estão indo pra escola, normalmente. E no último, na última declaração do ministro, que é o ministro, Conte, que manda em tudo. Ele manda em tudo. E os presidentes, só que ele deixa bem flexível para os presidentes das regiões tomarem as suas decisões de acordo, como deve tomar, né? Então, ele dá uma previsão geral. E o presidente de cada região vê o melhor para o seu estado, a sua região. Então, é isso. Eu não sei se vão começar a próxima semana a irem à escola física, normalmente, porque saiu um decreto, né, esses dias, que ia ter o lockdown flexível, mas que as crianças voltariam à escola normalmente. Aí eu não sei se aqui continuará, porque hoje vai ter uma declaração do presidente da região. Além da gente seguir o que diz o ministro, a gente segue também o que diz o presidente da região. Porque, como eu falei pra vocês, o ministro deixa livre para o presidente de cada região tomar as suas decisões. Então, hoje de tarde vai ter uma live onde ele vai falar como vai ser aqui na nossa região. Então, e é isso. Eu vou arrumar aqui a cama, vou fazer um almocinho, né, que eu tô querendo fazer uma dieta, assim, não comendo muito, porque esses dias a gente tá comendo. Eu não tô fazendo vídeo, então eu não tô sentando pra editar. Então, eu tô só comendo. Aí eu vou arrumar aqui a cama e eu vou cuidar na vida. Bom dia! Tchau! 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 Eu tenho vou dormir. Eu tenho também vou dormir. Na minha caminha. Na minha caminha. Sozinha. Sozinha. Eu não tenho medo. Não tenho medo. Não tens medo? Tenho. Tchau, tchau.